Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Roleplay, e hoje eu vou mostrar uma novidade pra vocês que tem nessa nova cidade que eu tô jogando. Eu vou mostrar uma nova cidade que tem no Conexão, que é uma cidade que tem neve, e hoje eu fiz essa longa viagem. Mano, a gente pegou uma ponte que atravessava quase a metade do mar do GTA, vocês vão gostar com certeza, então capricha no like aí pessoal. Deixem muitos joinhas aí pra ter mais vídeos dessa série fantástica de GTA V Roleplay aqui no canal, que é muito importante, então capricha no like. E vamos nessa, tá começando mais um episódio de GTA com o Tiaguinho. Let's go! Pega a la vision, papai, pega a la vision. Na real, eu tava indo lá pra São Paulo, mas eu tive que fazer conexão, e aí eu fiquei aqui na conexão V Roleplay. Foi uma piada, curteu? Passa a la vision, meu filho, passa a la vision. Olha só, mano, nessa cidade aqui eu fico como, ó, todo queimado sol, véi. Meu Deus, o que aconteceu com esse caminhão, leque? Que isso? Meu Deus, será que tem alguém aqui dentro, mano? Tem ninguém, tem ninguém. Meu Deus, velho. Olha o perigo, mano. Meu, eu vou pegar... Ih, rapaz, eu ia... Deixa eu ver se tem alguém aqui na consi. Eu não posso pegar o meu... O meu golfão, porque... Porque tem uma arma no meu golfão. Vou pegar minha... Minha motinha, ó, fágio mesmo. Humilde, humilde. Opa, e aí, irmão? Tranquilo? Opa, tranquilo, e tu, mano? Opa, opa, foi mal, mano? Que isso, rapaz? Não, 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 é isso aí não, mano. Eu ia cruzar os braços aqui, mano. E aí, véi? Como que tu tá? Tranquilidade? Eu sou amigo novo aqui nessa cidade, mano. Não conheço quase ninguém, véi. Vixe, rapaz. Deixa eu falar que eu confundei essa cidade praticamente, sabe? Ah, é? Sou mais velho que todos, hein? Vixe, então tu provavelmente, tipo, já deve ter ouvido falar de mim aqui. Eu já... Eu tava aqui bem no comecinho da cidade, sabe? Quando ela foi fundada e tal. Sim, sim. Qual o seu nome aí? Meu nome é Tiaguinho. Tiaguinho? Acho que... Tiaguinho Aguilar, né? Tiaguinho Aguilar, exatamente. Ah, sim. Encargui osso. Eu era lá do hospital, lá, sabe? Ah, tu trabalhava com o americano lá? O pica-pau? Sim, americano. Ele era o cirurgião lá. Aí, me diz o que rolou com o pica-pau, velho. Vou te falar que ele... Ele teve que voltar lá pra América, sabe? Aham. Estudar, essas coisas. Vixe. Só que ele voltou aí hoje. Ele tá na cidade hoje? Ele tava aí mais cedo, até agora há pouco. Nossa, eu tenho que falar com ele, mano. Eu tenho que falar com o pica-pau. Peguei até o número dele. Você quer o número dele? Ah, se você conseguir me passar, mano, eu agradeço, viu? Eu precisava falar com ele. Aham, salvei já. Tá aqui pica-pau, americano. Vou falar com ele, viu, mano? E aí, como que é o seu nome, irmão? Eu sou o Will Smith. Eu, Smith? Caraca. Tá o Will Smith mesmo? Sou, mano. Lá dos States? Ele mesmo. Mentira. É. Caraca aí, mano. Deixa eu tirar uma foto contigo, irmão, na moral. Opa, se for agora, vamos lá. Deixa eu tirar uma selfie aqui, na moral, irmão. Caraca, eu vou te marcar lá, hein, mano. Eu vou te marcar lá, hein. Pode marcar, pode marcar. Mas aí, você quase que é pela cidade, hein? Então, mano, não sei, velho. Eu cheguei, acabei de chegar. Na real, velho, eu tava aqui, tipo, há meses atrás. E aí, tipo, eu tive que sair da cidade. E hoje eu voltei aqui pra conferir, pra ver como que tá a cidade e tudo mais. Mas tô sem emprego. Eu não sei nem o que que eu vou trabalhar. Pô, a gente podia ver aí. Você gosta de mandar uns tiros? Tiro? Eu gosto, hein, mano. Eu tenho uma boa habilidade com arma aí. Eu não digo tiro em pessoas. Eu digo tiro em animais, sabe? Ah, animais? Gosto, gosto, gosto. Fazer umas caças, mano. Se você quiser, a gente vai dar uma caçada lá, pô. Te mostra lá onde é. Pô, legal. A gente vai comer o carro veloz ali, ó. Tu tem essa bananeira aqui? É tua, velho? É, pô. Que legal, mano. Pô, a gente pode combinar. Se eu rolei mais tarde, sim, mano. Eu vou ver se eu consigo... Ah, passa teu contato pra mim aí, mano. Fechado, adicionado aqui, mano. Mas se você também quiser dar uma... Se você tiver liberado e quiser dar uns tiros nas polícias também, é só colar. Tá maluco, mano. Atirei polícia, tá doido, tio. Fala baixo, fala baixo, mano. Ah, aqui. Nessa praça aqui ninguém escuta, né? Fica quase ninguém, fica vazia. Meti foi duas ações aí hoje mais cedo, sabe? Ah, é? Caraca, tu é brabo então, hein, Will Smith? Pensei que tu mandava bênção nos filmes, mano. É, tá ligado, né? Tá maluco, Maurício, tu costuma roubar o quê, velho? Ah, eu pego lojinha, banco. Mas é difícil, mano, a polícia dessa cidade aqui é pesada, não é? É nada, pra tudo... Os caras sabem nem atirar. É verdade, mano? Sério? Mas tu tem o... Tu trabalha alguma... Alguma gangue, alguma coisa assim? Por enquanto ainda não, cara. Mas tô pra criar uma aí, tô com um espaço aí, sabe? Pô, interessante aí, mano. Mas aí, Will, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corre aqui na cidade, mano. Dar um rolê. Mais tarde eu te ligo aí pra gente marcar alguma coisa, então, fechou? Tranquilo, tranquilo. Ó, só cuidado com esses caras de cor verde, laranja e amarelo. Ah, pode crer, pode crer. Se quiser andar com o meu carro aí, ó. Depois só deixa ele no lugar seguro aí, deixa ele destrancar ele aqui. Mas se a polícia me parar com ele, não tem problema, não? Você tem meu número, você me liga, eu vou lá, libero tudo. Pô, valeu, irmão. Eu tô com... A minha moto é essa aqui, ó. Tem uma motinha. Como é? Eu tenho essa motinha ali, ó. Ah, sim. Aí, irmão, não tem nada aqui no porta-malas, não, né? Nenhuma arma, nem nada. Que é, solicita aí, mentaliza aí, barra-malas. Pô, tá dando uma olhada aí. Ah, tá limpo, não. Tranquilo, valeu, irmão. Valeu, tem um carrão top, hein? Caraca, vou dar um rolê. Eu vou dar um rolê, mano. Aí eu devolvo ele aqui, eu deixo estacionadinho aqui na praça. Beleza, beleza. Valeu, irmão. Só cuidado que ela é rápida, hein? Pode deixar, pode deixar. Caraca, olha só a nave que eu descolei. Nossa, Porsche Panamera Turbo. Porsche Panamera Turbo, irmão. Vamos testar. Nossa senhora, mano. 250. Que isso? Olha. Nossa. Nossa senhora, quase que eu bati, velho. Olha o carro, vai pro lado sozinho, mano. Que loucura. Ele vai pro lado sozinho, ó. Parei o carro, pessoal. Ele fica se arrastando pro lado. Nossa senhora, hipnou. 295. Baixou a velocidade máxima dele. 295, velocidade máxima. Vocês lembram, né? Do americano. Nossa. Nossa senhora. Ai. Esse carro voa, mano. Ai. Olha o meu olho. Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho. E agora, mano? O carro nem é meu, tio. O carro nem é meu, mano. Eu vou levar lá na mecânica, mano. E vou mandar eles... Mandar a fatura pro nome do... Pro Will Smith, velho. O cara é rico, velho. O Will Smith? Ah. Dá nada não, fi. Poucas ideias. Ele é o Will Smith, mano. O que que é um aporte panameira pra ele? Falar na mecânica arrumar, mano. Nossa, outro caminhão aqui tombado, velho. O que que é isso? Nossa, o Will Smith tá aqui. Sujou. Sujou. O Will Smith tá na mecânica, mano. Nossa, ferrou muito, velho. Tem que resolver esse BO aí, rapaziada. Grande Will. Fala, Will. Opa, beleza. Qualidade. Suave, mano. Dando um talento na moto aqui. Eu vou dar uma de João sem braço. Falar que... Falar que... Que o carro já tava assim, já. Poucas ideias, mano. O Aluco nem... Nem passou pela vistoria antes de me passar, fi. Benis. O Beni tá aqui. O Beni? Quem que é o Benis? Senhores. Eu recebi um chamado. Requisitando os mecânicos. Senhor Roberto. Requisitando os mecânicos. Ai, Tinho. Chega aqui, Tinho. Depois, se você quiser, sei lá, conhecer alguma... Alguma quebrada aí de algum gueto, sabe? Uma gangue. Só que conversar comigo aí, pô. Te levo lá. Pô, valeu, hein, mano. Tem uns caras maneiros aí, pô. Gente fina. É? Aí, tu conhece o tal de Trincaixão, mano? A única pessoa que eu falei... A última pessoa que eu conversei nessa city aqui foi o Trincaixão. Ai, tu conhece o tal de Macarrão, mano? Famoso aqui na city. Então, Trincaixão, Macarrão, tudo foi exonerado da cidade aí, sabe? Verdade, mano? Sério? Sim, sim. O prefeito aí botou pra fora. Vixe. O Trincaixão era gente boa. Gente boa, não. O Macarrão também era gente boa, né? Sim, sim. Os dois eram. Eles faziam muita merda na cidade, mano? Ah, sim. Não é que eles faziam merda, sabe? Sei lá. Não sei muito explicar o que aconteceu, na real. Saquei. Que agora aqui na cidade são gangues, sabe? Tipo, não tem mais favela, essas coisas não. É verde, roxo e amarelo. Saquei. Aqui agora é só definido por cor, assim. Não tem... Isso. Mas tem um nome, tipo, cada gangue, alguma coisa assim? É, é conhecido só pelo nome das cores mesmo. Tipo, verde, roxo e amarelo. Mas os caras mais gente boa da cidade mesmo são os amarelo. Se quiser, depois eu te levo lá pra conversar com eles. Aquela mina ali que tá com a roupa amarela, é da gangue? Isso, isso. É também. Nossa, que caminhatona louca. Oi, oi, oi. Cara, é o seguinte. Aquela moto vai ficar assim por enquanto. Aconteceu um assalto, cara. Lá no banco de paleto. Tem que parar hoje. Bora, vamos lá, vamos lá. Pode, 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 pode tacar de pau nesse carrinho. Pode ir. Sai daí. É mole? O cara vai atrás do assalto lá. Aí, o Will Smith, não tem um tal de mexicano que trabalha aqui na mecânica, não? Mexicano, eu vi ele mais cedo aí. É um monte de mexicano. Não sei se ele tá por aí ainda não. Fiquei sabendo desse mexicano, mano. Queria falar com ele. Queria falar com ele? Ele me contratou e passei a segurança dele. É? É mexicano? É. Aí, mano, deixa eu te mostrar um negócio aqui, irmão. Aqui, ó. Eu tenho um carrinho humilde, mano. Ó. Nossa. Não, mas o problema, vem cá, mano. Vem cá. Olha ele não mexicano ali, ó. Eu acho que até... Não sei, mano. É ele. Eu não conheci ele, não. Mano, eu tenho uma arma aqui, velho. Ih, sério? É, mano. É bom guardar, né, velho. Mas você tem casa? Não tenho, não. Já deixa aí dentro aí. Cuidado com a polícia, mano. Você tem porte? Nada, filho. Você já foi preso? O porte é o porte da vida. Ixi, cuidado, hein. Eu também fui preso hoje também. Perdi meu porte. Ih, tu ficou quanto tempo na cadeia, mano? Fiquei 30 meses. Tá maluco? 30 meses na cadeia? Mas também... Tu tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar na cadeia. Não, não. Não precisa não. O prefeito fez uma mudança aí, sabe? Só esperar mesmo. Hum, entendi. A gente fica numa cela especial lá, que tem cama, bebedouro. Só que quem? Ah, esse aqui é o mexicano, cheguei. Esse aqui é o mexicano? Tu é segurança dele, é? Sou, sou. Ele me chama de Zé Corobô. Isso é... É hora do show? É, tô esperando. Ô, senhor mexicano? Boa noite. Rapaz, é que queria falar com o senhor. Comigo? E aí, mexicano? Eu ouvi falar muito do senhor aí pela cidade, mexicano. Boa noite. Meu nome é Tiaguinho, mexicano. Ô, senhor idiota. Boa noite, senhor Tiaguinho. O que é que passa? Boa noite. Eu tenho que consertar meu carrinho, mano. Consertar seu coche? É, exatamente. Onde está ele? Na verdade, eu queria fazer um orçamento mexicano. Vamos ver, onde está o coche? Deixa eu puxar lá, só um minutinho, mano. Claro. Nossa, já tô imaginando ele socado, hein, Will? Diga lá, senhor Tiaguinho. Então, irmão, eu queria tunar esse golfão aqui, velho. Irmão, não, que eu não sou seu irmão. Eu posso te chamar como, então? De mexicano mesmo? Sim, claro. Então, mexicano, eu queria dar uma tunada nele. Dar uma socada, tá ligado? Rebaixar. Uma socada? Que isso? Que expressão é essa? É, dar uma rebaixada. Cortar a mola, sabe? Cortar a mola. Bueno, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O senhor pretende fazer algum tipo de tunagem de performance? Pretende, de repente... Só visual. Apenas visual, mexicano. Apenas visuales. É que, na verdade, eu queria fazer um orçamento que tá meio apertado aqui, velho. Claro. Eu vou fazer o melhor orçamento possível para vocês, porque aqui eu faço um trabalho incrível, incrível, incrível. Eu sou o melhor mecânico da cidade. E posso, assim... Eu trabalho da seguinte forma. O senhor traz o seu primeiro carro aqui, a seu orçamento X. Na próxima vez que o senhor precisar fazer um orçamento, um concerto, alguma coisa assim, eu lhe dou um desconto por cartão de fidelidade. É só me lembrar que eu dou desconto. Hum... Tá bom? Hum... Entendi, não. Fechou. Então, assim, de cabeça, pintura, vidrios e rebajamento, posso lhe cobrar mais ou menos 7 mil. Ai! Posso fazer um desconto, assim. Pensando... Eu posso lhe dar de brinde o G6, se o senhor fizer as duas outras costas, lhe dou de brinde e fica 5 mil. Pode ser? 5 mil? Pera. Ai, caraca. Ô, ô, ô. Deixa eu ver com o... O que você acha? Você tem quantas no banco aí? Ah, mano, tem uns 2 mil só, velho. Vixe, rap. Pode pensar aí. Pode pegar... Faz o seguinte aqui. Eu peguei teu contato. Não costumo fazer isso com muita gente, não. Mas faz o que você quiser no carro aí, você faz as coisas e depois a gente vê como fica. Então a gente pode trabalhar, fazer aquele serviço lá, mano. É só um bonito curtir. Sim, sim. Pode fazer o que você quiser no carro aí. O que você acha, mano? Pode ser, mano. É que eu tô vendo que o meu assessor aqui, o mexicano... Não, fique tranquilo. O assessor aqui, o Will. O Will aqui, o Will. Tome o tempo que necessitarem. Eu tô aqui fora esperando os terem decidido, hein. Beleza, beleza. Então, mano, se a gente quiser fazer aquele serviço... Se a gente for fazer aquele serviço lá, mano, a gente pode descontar, tá ligado? Sim, sim. O valor das peças, tá? Mano, acho que eu vou fazer o seguinte. Só vou pintar ele mesmo. É que esse carro não adianta tunar muito, porque ele não corre muito, né, velho? Mesmo tunado, eu acho. Sério? Eu não sei o que você acha. Será que ele corre bem? Eu nunca tinha visto esse carro na cidade, na verdade. Você nunca viu o Nessite? Não. Golf GT. Eu vi um Golf, mas é... É... O modelo mais novo que esse, sabe? Ele pegava 200 sem tunar. Sei. Então, é que esse daqui, mano, eu... Quem me ajudou a comprar ele foi o Bob, mano. Ah, sim. Ah, e o mexicano? Diga lá, senhor Tiaguinha. Eu acho que quanto que fica um orçamento se isso for... Além de trocar a cor dele e mexer no motor. Deixar, tipo, no... Colocar o motor mais top que você tem aqui na cidade, aqui na oficina. Bom, se for a ser... O senhor vai ser apenas o motor, vai botar freios... É, motor, freio e... O que mais dá pra colocar? Trocar a transmissão também? Colocar um turbo? Exatamente. Transmissão dá pra ser o melhor do melhor do melhor... É, o melhor. Deixar o mais top do stop. Quanto que fica? O mínimo que cobramos para esse tipo de serviço é 20 mil, senhor. 20 mil? É tabelado. Aí, o que que tu acha, Will? É, você que sabe, mano. Pode botar aí, depois a gente vê lá, querendo. Aí, mano, pode... Vamos fazer o seguinte, então, velho. Você não consegue fechar... Você falou 20 mil, né? Tudo? 20 mil é toda a performance completa do veículo. Você não consegue fechar 18 mil e 500, não, mano? 18 mil e 500? Isso. Para a performance completa? Completa. Consigo, claro. Mas não vai fazer só isso, né? Não vai pintar, não vai fazer mais nada, né? Ah, não. Mais a pintura. Mais o preto fosco. Ah, mas aí... Mas a pintura não dá pra fazer 18 mil e 500, não. Que é isso. Não, mas é brinde. Você não consegue encaixar no brinde, não? Não, mas aí brinde... O senhor tá querendo muito brinde e tá achando aqui que é a Disneylândia. Não é, não, senhor. Aqui é mecânica. Nós só temos que trabalhar e ganhar dinheiro, tá louco? Que isso, Tchek? Dois mil anos depois. Que que houve, mexicano? Ih, esse aqui é um daqueles carros que não tem tunagem completa. Ih, rapaz. Só tem turbo, acabei de colocar, já até coloquei turbo. Dá pra mudar a pintura, as janelas, as rodas, mas não dá pra tunar completamente em performance. O que ele tem é o que já vem da fábrica. A única coisa que tem é turbo, mexicano? A única coisa. E já coloquei, senhor, quem consiga. Aí, se o senhor quiser a pintura... Você consegue rebaixar ele um pouquinho? Não, infelizmente não. É tudo de fábrica. Olha aqui, fica... Esse é o fosco que o senhor pediu. Ah, fica legal. Pode manter, pode manter. Nossa, fica legal. Você consegue colocar uma cor na roda também? Pintar a roda de preto? La roda. Ih, não dá pra mudar las rodas. Caramba, esse cara não dá pra fazer nada. Eu acho que esse carro aí é... Esse cara não dá pra mudar nada. Que passa, só la color. É, infelizmente... Que passa, que passa. Infelizmente, nós só podemos fazer isso aí, ô senhor Tiaguinho. Nem o vidro você não consegue mudar, não? Não, o vidro não dá pra botar G6 também. Não deixou? Vixe. Vou até fazer um preço especial pro senhor aí, por conta dessas duas coisas que nós outros fizemos. Vou fazer um precinho de R$3.500 pro senhor, tá bom? Ótimo, ótimo. Tá top. É, tá. É porque fizemos pouca coisa aí, erramos alguma coisa ali, outra aqui. Peço perdão, porque não consegui fazer uma coisa. Mas está fora da minha possibilidade técnica. Sabe como pagar? Eu vou lhe passar a chave e o senhor vai pagar aí, tá bom? Eu vou passar no cartão aqui pra ele, seu mexicano. Olha, ele vai passar no cartão da empresa, mano. É que eu trabalho com ele aí. Não dá pra passar no cartão assim, não. É porque isso aqui, quando você passa a chave, você passa com valores, entendeu? Não, você passa a chave pra ele e depois eu passo o cartão pra mim. Isso, boa, boa. É isso. E aí, mexicano, como que tá a vida de mecânico aí? Muito trabalho? Pô, que bom aí, irmão, que bom. E você tá fazendo o que aí na cidade? O que o senhor é aí? Então, eu faço uns bicos, na verdade, né? É que assim, eu fiquei fora da cidade aí por um tempo. Agora eu tô tentando voltar, mas eu já era bem das antigas aqui, sabe? Bem, muito tempo atrás. Ah, o senhor já tava na cidade há mais tempo? Ah, há muito tempo atrás. Ah, eu não conhecia o senhor, porque eu sou novo aqui também. É, então, mas isso há muito tempo atrás eu fiquei longe da cidade. E aí eu voltei faz uns dias aí. Na verdade, hoje que eu sei de casa, eu tava lá em casa arrumando a mudança. Bueno, bueno. Acho que vai gostar da cidade como está agora, porque está bem atualizada, tem bastante coisa. Já foi em Curitiba? Não, ainda não foi pra Curitiba. Fica pertinho daqui, né? Pertinho, não tem ganho. Alguém enganou ele, mexicano. Alguém enganou ele, com certeza. Caraca, fica muito longe, mano. Pertinho não fica, senhor. Fica muito lejo. Pra aquele carro que tá parado ali do lado, é pertinho. Se eu quiser dar um rolê em Curitiba aí, é só pegar seu carro, vai dar uma boa volta. Vai dar uma boa volta. Ih, acho que abrindo o GPS não dá pra me ouvir, não. É, não, não, não. Entra aqui no carro que eu marco ali pra você no GPS. Ah, entendi. Na fazenda pra direita, né? Ah, é isso mesmo. Ih, esse carro tá todo quebrado, hein, o senhor Zeca Rubô. Se já quiser consertar, é nóis. Não quer ser um conserto, não? Tudo quebrado, não vou falar nada. Aí, ó, bem onde eu marquei, ali você vai ver a ponte de Curitiba, sabe? Ah, ponte. Ali tem uma ponte. Aí é mais longe daí, bem longe. É, bem mais lejo. Aí você vai pegar mais uns nove quilômetros até chegar lá. É, mais ou menos, nove quilômetros. E lá, tem muita coisa pra fazer na cidade? Lá tem aquela parada que eu te falei de caçador, tá ligado? Ah, de caçar. Que da hora. Duas horas depois... Nossa, teu carro anda, hein? Anda. Muito forte. Nossa, 300. Já lancei 300. Nossa senhora, calma lá, calma lá, mano. Calma lá. Tô com medo de bater, hein? Caraca, irmão. Bater essa velocidade, morte na séria. Ah, eu tinha uma... Eu já tive uma Porsche já, uma Porsche Panameira já. Sério? Quando eu era mais novo, só que a Porsche que eu tinha, mesmo tunada, era horrível. Muito ruim. Ixi. Só que eu acho que não era turbo, não. Ah. Eita. Eita. O caminhão ali, mano. Em cima de um carro, velho. Essa cidade hoje também é louca. Nossa, essa aqui que é a ponte que vai pro Curitiba? Sim. Caraca, deixa eu parar aqui pra eu ver, velho. Deixa eu ir... Eu vou mais ali em cima só pra eu ver, mano. Vamos sim. Velho, nunca vi uma ponte desse tamanho. Cuidado que tem uma descida louca aí, ó. Aqui tem um pedágio. Aí passa o caminhão, né? Sim. Ah, paguei o pedágio. Nossa, 60 conto. Nossa, vou pisar, hein? Vou pisar, hein? Pode pisar. Aí, ó. Polícia, hein? É, tem ninguém, né? Tão dormindo, provavelmente. Nossa, já tô vendo Curitiba, já. Nossa, acho que aí, Curitiba, deve ser frio, hein? Bem frio. E essa? Eu tinha que ter botado um casaco, hein? Será que vai sentir frio, não? Não sei, mano. Cadê esse dó, né? Nossa, agora eu vou embalar. Pisa, pisa, pisa. Meu Deus, chegamos na cidade da neve, velho. Eita. 330, velho. Nossa, que cidade que é essa, mano? Nossa, que cidade bonita. Olha esse sol, olha esse sol. Nossa. Manos, a última vez que eu vim aqui foi em 2013. Quando eu joguei a história do GTA, mano. Olha isso aqui. Meu, que da hora, velho. É muito grande? É, tá crescendo ainda, mas é um pouquinho grande. Aqui do lado aqui, ó. Pra direita tem o aeroporto. Ah, aqui tem o aeroporto também? Sim. Muito em breve aí vai começar a ter voo pra cá. Aí não vai precisar pegar essa ponte toda. Vai ter trem que vai vir pra cá também. Pô, que legal. O aeroporto fica ali mais na frente? Mais ali na frente ali. E aqui tem piloto? Tem algum voo? Tem pilotos aqui na cidade ou não tem? Ah, sim. Tem o único piloto que tem por aí. É do Águia da polícia e do... Samu, né? Sei. Aí mesmo, direita. Só que aí na frente tem que tomar cuidado. Aqui é uma lombada aí, ó. Aí mesmo, direita. Aqui, pode direita aqui? Pode ir, isso. Nossa, na neve que não... Nossa, caraca, velho. Derrapa um pouco. Eu imaginava que Curitiba aí... Era frio, mas não imaginava que tá nevando aqui. Não era tanto assim, né? Meu, eu nunca explorei essa cidade, pessoal. Nunca. Por um trume que pareça. Esse aqui eu acho que é mod, na real. Ah, esse aqui provavelmente é mod. Caraca. Parece até um lugar abandonado, mas acho que é por causa do frio. Dá pra passar na pista pra ver se tem algum avião? Dá, dá sim. Olha a ponte lá no fundo. Que loucura. Bem top, né? Top demais, hein, mano? Olha. É, puxa mesmo, hein? Manja dois drift? Manja, manja. Ah, o Macarrão. Deve ter conversado com ele antigamente. Ah. Ele tinha um Nissan GT-R. Todo mexido pro drift. Ele que me ensinou. Esse trem que funciona, mano. Vai vir lá de São Paulo aqui pra Curitiba? Ainda não. Meu, por que que a Rockstar Games não libera esse modo no GT Online? Tipo, não faz alguma coisa, velho. Esse mundo. Aí na direita tem o pôr de gasolina. Farmácia ali. Meu, que legal, velho. Sim, sim. Ia ser legal se aqui tivesse casa pra vender, hein? Verdade. Acho que o prefeito tá pra implementar aí também um... Um novo sistema aí, sabe? Desmanche de carro. Ah, é? Sim. Só que é... É diferente aí de umas outras cidades. Você vai pegar carro de... Tipo, você pegar esse meu carro aqui... Você pode ir lá desmanchar ele, entendeu? Ah, entendi. Tipo, eu posso pegar um carro de outras pessoas na cidade e desmanchar ele. Isso aí. Só que vai ter um... Vai ter um chefe que vai te solicitar esses carros. Sei. Pois, interessante, hein? Eita, acidente. Verdade, caramba. Um caminhão de madeira aqui, ó. Deve dar lá de Curitiba, provavelmente. Verdade. Deve dar lá de Curitiba, provavelmente. 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 Deve dar lá de Curitiba, provavelmente.